Música Ai meu Deus que arrepio Ai deve ser só uma impressão Por um instante eu achei que tinha alguém na minha garupa Ai meu Deus do céu Vou continuar a minha viagem Música Ai meu Deus do céu Fantasma Ai meu Deus do céu Fantasma Ai meu Deus do céu Fantasma Moça eu vim ali naquela estrada Ai eu senti um arrepio Ai um peso na garupa da minha moto Quando eu olhei não tinha ninguém Moça tenha cuidado A senhora está numa encruzilhada Bem aqui nessa encruzilhada Há poucos anos atrás morreu um menino Ai meu Deus do céu Ele vinha de cavalo e quebrou o pessoal Bem ali ó Moça e quando eu olhei pra trás de novo O menino tava na minha garupa Tô toda arrepiada Eu vou morrer Todo mundo que passa por aqui Ele pega uma carona Moça mas vamos comigo até chegar ali em casa Que eu tenho medo Meu Deus do céu E agora eu comecei a roubar a casa Meu Deus E aí gente Vocês já passaram por isso? Deixa aí nos comentários Vários